Tu lembra do dia que... O primeiro porre, o primeiro porre, o primeiro porre, o primeiro porre, cara Eu acho que eu não lembro, assim, eu lembro do... Eu lembro da primeira festa O que tu lembra? Não, eu lembro da primeira festa que eu fiz, assim Foi meu aniversário de 19 anos Eu pedi pro meu vovô, posso trazer uns convidados aqui? As 40, 35 pessoas Meu vô, não, pode, pode ir fazer Aí eu chamei uma banda... Na casa do teu vô? Na casa do meu vô, só que minha casa do meu vô é gigantesca Aí eu botei uma banda sertaneja, um DJ e uma banda de pagodes Eu vou pra 45 pessoas Foi 45, foi 45 O malandro, eu, né, malandro de jogo Convidado as meninas, os amigos convidados, dezão E aí deu uns... Já largamos de 70, já largamos dobrando a meta Aí a gente botou 35 graus de cerveja E aquela festa, não sei como, rodou A cidade inteira, isso era 2009, 2010 E daí tinha piscina, meu aniversário é carnaval, 12 de fevereiro E começou a chegar gente, gente, gente Que eu tive que ligar pra um segurança, que era amigo nosso Pra ele ir na festa Aí ele falou, ó, tem muita gente querendo entrar Eu falei, cobra 50 cada um E uma hora que eu olhei no meu bolso, eu tava com 2 mil A festa com 150 pessoas Gente se jogando na piscina do telhado do meu vô O telhado quebrando tudo Eu não consegui curtir a festa mais Não sei que uma hora chegou meu vô Já tinha acabado os engrandados de cerveja, já tinha mandado vir mais Chegou meu vô e falou, ó, tem um cara deitado dentro do coxo da vó A lavar roupa Aí eu cheguei lá, o cara desmaiado no coxo, dentro assim A máquina de lavar do lado Aí a gente acordou ele e disse, ó, vai embora Da bebaça ele levantou Saiu da lavanderia, voltei pra festa Daqui a pouco volta o meu vô Agora ele tá deitado no portão, eu não consigo fechar Ele deitou no trilho do portão O portão ia, batia nele e voltava Essa eu lembro que foi épica Tá, mas como é que teu vô reagia? Tipo, ele tava de boa? Se ele, tipo, ia lá e te falava Não, mas ele olhava Não tinha o que fazer na hora, entendeu? No outro dia, eu, nossa Nem dormi, sete e meia da manhã Meu vô ligou, né? Ele, a VAP As telhas quebradas Quatro celulares na piscina Assim Tinha um amigo meu Que eu tinha dois amigos Daí, um tinha a mãe mais jovem Assim, que saía Aí o amigo mesmo Chegou pra cá Preciso conversar uma coisa Já peguei tua mãe Cala a boca Aí ele olhou Pegou o celular do cara E tacou na piscina Ele disse, tamo que Tira o celular aqui Apagando o display Tamo que E o cara tinha pego mesmo? Tinha Ah não, tá ok Tudo beleza E é verdade Eu lembro até hoje O celular apagando Por que ele fez isso? Ele disse, ah Você pegou minha mãe? Até que ele chegou no fundo Me lembra um Titanic Jogando a pedrinha No final do filme A pedrinha Cara Eu preciso confessar Alguma coisa muito boa Não, ele chegou O cara bêbado Ele acertava com aquilo Quantas vezes ele cumprimentou O meu amigo E ele ficou pensando Porra, eu tô sendo um cuzão Quantas vezes ele foi na casa Do amigo Exatamente Daí ele chegou bêbado E disse, não cara Eu consegui olhar no teu olho Eu preciso te confitar uma coisa A dúvida é Qual era o celular? Não, aquela época Porra Eu acho que devia ser Era o celular padrão Se fosse no dia de hoje Era a época do V3 Era o V3 pra época? Eu acho que não era um V3 Porque eu lembro Dele apagando a luzinha Caindo na piscina Porra, eu tô tentando Precificar o quanto valeu Não era iPhone Tô tentando precificar o quanto valeu Ah não, no Fatal No Fatal Mole é mais barato Fatal Mole pra quem não conhece É tipo iFood Só que humano Porra, o que que você vai quer? Cara, mas porra Deve ter sido uma festa Qual que é? Foi, foi uma festa assim Qual que é aquele filme Project X, né? Foi, cara, foi Naquela festa eu devia ter aprendido Que eu nunca mais devia ter mexido com festa Tá, mas tu teve Vamos chegar Ah, nós estamos em 2009, 2010 Tu teve resultado Quando a gente chegar em 2017 Eu te conto Meu Deus Tu teve resultado com isso Ou tu teve que pagar Não, não Me sobrou uns 400 pila Ah, não, beleza Sobrou uns 400 pila Não, o prejuízo não deu Emocional Mas cara, eu não A família ficou puta ou... Não Nunca mais fizemos festa do meu avô, né? Mas Mas assim Todo mundo rindo Todo mundo tava rindo Ah, é que Eu já tinha 19 anos Aquela coisa que a gente tava falando De dinheiro ali A gente fez Arrumou, limpou Então virou só história, né? Tá Meu vô, obviamente, não dormiu Ficou chateadíssimo com isso Ah, ele tava em casa Tava Meu vô e minha vó E... E eu não aproveitei nada a festa Não aproveitei nada Eu só ficava olhando a galera Se jogando do telhado E... Oh, eu fiz aquele suco gami Tinha... Tinha seis coisinhas de 20 litros Que era só o cara chegar na torneirinha E isso... Então... Não, foi animal a festa Foi... Pros outros, né? Pra mim Fala, Sapiens Gostou desse corte? Então curte Se inscreve Compartilha Nos segue nas nossas redes sociais Que isso ajuda bastante A esse conteúdo Chegar a mais pessoas É isso Valeu Tchau Tchau Tchau